Música A 29ª Zona Eleitoral de Lajado encerra na próxima quarta-feira o prazo para qualquer movimentação em relação ao título eleitoral. Serviços como a transferência de uma cidade para outra, mudança no local de votação, alteração no sobrenome ou ainda a confecção do primeiro título são os serviços mais solicitados. O brasileiro costuma deixar as coisas para a última hora, a gente viu até a Receita Federal teve o mesmo problema, é da cultura do brasileiro, realmente o movimento aumentou e hoje mais ainda até porque o último dia é quarta-feira, 5 de maio. A gente está trabalhando em horário especial, já trabalhamos aí no sábado, que foi dia 1º de maio, foi feriado, a gente trabalhou das 12h às 19h, meio-dia às 7h e agora hoje, então segunda-feira, terça e quarta, nós estamos trabalhando das 9h às 19h, sem fechar o meio-dia. Quem foi ao cartório nesta manhã se deparou com uma fila que chegou a invadir a calçada. Renovar, enfim, transferir meu título para Marques, que eu morava em Marau 15 anos, que eu estou pegando essa fila e agora, acabei de chegar. Além da prestação destes serviços, a partir de agora o trabalho dos mesários contará com o apoio da Univates. Está sendo firmado um convênio da Justiça Eleitoral, aqui de Lajado, da 29ª Zona Eleitoral, com a Univates, para que os estudantes da Univates possam ser mesários voluntários, querendo ser mesários voluntários. Eles ganham algumas horas convertidas em créditos extras, isso também, lembrando, é critério de desempate em concurso público.